Olá pessoal, tudo bem? Bom dia de novo! Hoje é domingo, vou fazer jantinha. Tô aqui assistindo o vídeo do meu amigo, Lúcio Queiroli, aí me deu uma fome. Como eu não sei fazer aquilo que ele tá fazendo, eu vou fazer a minha lacacauzinha aqui, tá? Filé de frango ao molho de pequi. Você gosta de pequi? Você tá na Suíça? Tem na loja brasileira, tá? Esse ó, eu compro assim ó, cremezinho. Tem ele inteiro assim ó, tem ele inteiro. Esse eu não gostei muito. E tem ele em creme, esse eu amo. E tem ele todo fatiadinho, tá? Só a polpa. Uma delícia. Vem, vou te mostrar como que eu vou fazer. O vídeo do povo fazendo comida me dá fome. Então ó, minha panela já tá aqui pra eu dar uma sapecada no meu peito de frango, no meu filé de frango, que já tá aqui passadinho na pasta de alho. E eu vou fritar isso aqui. Ah, no fundo da panela só tem um pouquinho de manteiga. Ó, manteiga própria pra cozinha, tá? Aqui ó. Buster Schmalz. É uma manteiga própria pra cozinhar, tá? Vou colocar meus colherzinhos aqui. Minha mão tá lavadinha, tá? Aqui não é canal de culinária não, então eu cozinho pra minha família. Então eu não preciso usar luva, vental e caralho aquação, porque eu não preciso pra agradar e não fiz o costume não, como diz minha amiga Maria. Aqui é vida real, tá? Daqui a pouco eles vão fritando e vai diminuir o tamanho. E aí você tá tudo certo. Enquanto eles vão ficar douradinhos aqui, eu já vou começar a preparar o creme de piqui, tá? Aqui eu tenho uma cebola pequena, picadinha. Pasta de alho. Pimenta do reino. Sal grosso. E quando eu estou sem cheiro verde fresco, eu vou usar cheiro verde... Como é que fala, gente? Quando é assim em vidro, tem uma maneira de falar. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Pera aí. Desidratado! Lembrei. Desidratado. Um pouquinho de vinho branco. Cacau, que receita é essa? Não tá a receita da cacau? Tá? Ah, e essa comidinha que eu vou inventando aqui? E tudo que a gente faz com amor, dá tudo muito certo. Ele tá aqui atrás da câmera, que fazia gracinha, gente. Então, ó. A minha panela aqui, ó. Teve gente que falou assim, cacau, que panela linda, que marca é essa? Não, gente. Eu comprei essa panela, essas panelinhas, eu comprei nos Estados Unidos. Master Class. M Master Class. Eu comprei lá nos Estados Unidos. Em Orlando. Aliás, essa panela eu comprei em Clearwater. Quando a Georgia, onde eu vou para o passear? Pouquinho de azeite de oliva. Isso na sala do bar. O meu filézinho de frango tá aqui, ó. Tá? Dourando. Só um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo de pasta de alho, porque o frango já está temperadinho, tá? Só um pouquinho, ó. Eu vou colocar a cebola aqui, pra ela já ir dourando. Estou adorando a minha cebolinha. Uma pimentinha do reino aqui já. Pimenta do reino é um veneno pra saúde. Mas, de vez em quando, parte. Agora eu vou pegar a minha pastinha de piqui. O piqui é o seguinte, gente. Se você não fritar ele fritinho, não fica gostoso, não. O piqui tem que ficar fritinho, viu? Tem gente que fala assim, ah, eu provei, não gostei. Tem que ver como que foi feito aquele piqui. O piqui tem que dar uma fritadinha nele. Isso aqui nem é um potinho completo, ó. Isso aqui é só a metade do potinho. Que eu usei uma metade e congelei a outra metade, tá? Aqui tá nosso piquizinho. Meu franguinho tá douradinho. Agora eu vou colocar um pouco de vinho branco. Vai no olhômetro mesmo. Mas eu te diria, do chutômetro, que eu coloquei meio copo americano de vinho branco neste frango, tá? Então, isso meu piqui tá aqui fritando. Eu quero ele fritar bem pra não ficar com um sabor meio estranho, amargo. O segredo do piqui é ele ficar fritinho. Eu aprendi com o dente, viu? Sabe o restinho que ficou no vidro? Ah, eu amo tanto fritinho que eu não gosto nem de espessar. Vou colocar aqui. Pus um pouquinho de água. E vou colocar aqui um piqui que já está fritinho. Vou deixar cozinhar esse molhinho aí. Enquanto isso, meu franguinho vai dando uma espécie de cozinhada aqui, ó. No vinho branco, tá bom? Faz aí, segue o passo a passo que você vai amar, tá? Eu dei de provar o meu piqui, a salsinha aqui, ó. O molhinho do frango e vi que ele não está sem sal, mas também não está salgado. Então, eu posso colocar um temperinho para o meu piqui. Que não é muito saudável, não, mas que de vez em quando eu uso sim, tá? Vou colocar meio tablete de caldo de frango. Ah, Cacau, isso não é saudável, eu sei, tá, gente? Por isso não uso em todas as refeições, não. Mas um frango, por exemplo, ai meu Deus do céu, o tabletinho de frango num franguinho com piqui dá um sabor tão especial, ó, tá vendo aí meu cremezinho de piqui? Como é que tá ficando a cara boa? Troquei minha panela de lugar aqui. O lugar de desligar o fogo lá de trás, porque este frango vai entrar nesse molhinho aqui. Toda atrapalhada quando eu tô gravando. Olha como que o frango tá douradinho, tá vendo? E o sabor que esse vinho branco dá pra esse frango é coisa de louco. O marido já veio aqui na beira das panelas e falou, Marido, come resano, gente. O marido é muito fácil de comer, graças a Deus. O marido é bem fácil agradar ele na cozinha, viu? Porque eu sou uma pessoa que eu aprendi a cozinhar o básico do básico desde novinha, mas o meu cardápio é bem curto. Isso é cacaó. Onde você aprendeu esse frango? Em lugar nenhum. Eu invento, tá? Nesse comidinhos eu vou inventando. Ó. Agora eu vou colocar um pouco mais de vinho. Só pra dar uma suculência a mais. Ui! Mais ou menos três dedinhos. Um copo americano de vinho. Não é um frango ensopado, tá, gente? É só um cremezinho. Agora eu vou colocar meu cheirinho verde. Mais ou menos um molhão. Cebolinha. Só um pouquinho de salsinha. Eu não gosto muito de salsinha desidratada, não. A cebolinha ainda vai, mas salsinha eu não gosto muito. Ó. Já tá ficando uma carinha de comida de restaurante caro, tá vendo? O meu arrozinho já tá prontinho aqui. Meu arroz já tá prontinho aqui. Cozidinho, prontinho. Eu tiro ele daqui porque o fogo continua quente. Mesmo quando desliga. E aí fica perigoso queimar, né? Eu vou tapar esse franguinho aqui só pra esse cheiro verde amolecer, tá? Enquanto isso, preparo a minha saladinha aqui. Saladinha com cenoura, alface, tomate e um morangozinho pra dar um app especial na salada. Só dois tomates. Fica assim, ó, em tirinha. Tem gente que tem até preguiça de mastigar, né, gente? Aí eu tento fazer tudo bem pequenininho pra pessoa não ter preguiça de mastigar e mastigar a comida direito. Porque comida que você come sem mastigar é um perigo, né? É até mal. Bora lá. Morango também, ó. Fatiazinhas bem fininhas. A pessoa nem percebe, gente. Ela não consegue identificar o que que tá sendo comido ali. Ela só sabe que a salada tá uma delícia. Morango muito bom. Principalmente pra nós que estamos na menopausa, ele ajuda a aliviar os sintomas dos calorões, tá? Uma fatiazinha fininha assim, ó. Não tem segredo, não. Coloca aqui. Por cima. Hum, delícia, saladinha. Adoro, adoro uma saladinha. Jogo o molhinho branco por cima. Esse aqui é um molhinho branco normal, baratinho. Bom de francês, que eu compro no mercadinho da cidade. Uma chacoalhada. Geralmente, se você for receber visita, deixa pra... Coloca os molhos lá da salada na mesa pra cada um temperar a gosto, tá? Aqui em casa, todo mundo é apaixonado por esse molho. Então, ó. Eu só jogo ele aqui por cima. E a salada está pronta. Olha a carinha dessa salada. Que delícia. Adoro comida colorida. Meu filé de frango ao molho de piqui tá pronto. Ó. Olha a textura deste molho, tá? Bem suculento, ó. Hum... Um arrozinho branquinho, muito soltinho. Bem soltinho o arroz, ó. Ó. Uncle Benz. Teve gente que perguntou qual arroz que eu uso. Uncle Benz, tá? Tio Benz. Claro que eu não faço isso aqui, tá? Não assim no dia a dia. Mas eu tô fazendo pro vídeo ficar. Pra você ver aí. Você pode fazer um prato barato. Bonito. Com cara de comida de restaurante. Sem precisar. Às vezes você vê aquelas comidas por aí. E você fala... Nossa, esse restaurante é caríssimo. Eu sou pobre. Eu não tenho condições de comer uma comida dessa. Que nada. É tudo baratinho. As pessoas pagam... É... Pagam pelo luxo do restaurante, né? Em cima do arrozinho aqui, ó. Só umas pitadinhas de cebolinha. Só pra ficar bonitinha a cara. E, ó. Você serve seu franguinho ao molho de piqui. Em grande estilo. Olha a cara disso. A saladinha tá aqui. Porque tem gente que come a salada misturada com a comida, né? Aqui em casa, não. O pessoal não costuma... O meu marido, pelo menos, não mistura muito, não. A Luana vai lá e come salada purinha. Né, Luli? Ela tá ali no sofá, tá, gente? Eu vou mostrar que ela tá na privacidade dela. Então, ó. Esse é o videozinho de hoje. Olha a cara deste filé de frango ao molho de piqui. Envolvido no vinho branco. Serve aí, ó. Sua jantinha maravilhosa com um belo de um vinho branco pro seu maridão, pros seus filhões. Pra sua sogrona, pra sua mãezona, pra sua família inteira. Quem ama, cuida, né? Não precisa muita coisa, não. Tá? Precisa ir pra restaurante chique. Pra ter uma comida maravilhosa e bem apresentável, não. Um beijo da Cacau. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você for fazer a minha receita, que essa receita é minha, você me conta que eu vou adorar assistir e saber que você provou e gostou, tá? Agora, eu vou embora. Um bom domingo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!